Opa em droga na favela, pras que senta com o popô, essa bandida tá de brincadeira Dois quilos de eva, o PH sorteou, pras que senta com a buceta, buceta E é claro que elas querem, por mais pica de belo, se deixa fode a noite inteira Foi sorteada a princesinha que ganhou, papel de melhor na trita, na trita Melhor na trita, na trita, papel de melhor na trita, na trita Comentor do Black, lança exibido do pai Ai 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 ai, ai 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 O Coldra Glock 40 deixa os menores sagaz Ai 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 ai, ai 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 Comentor do Black, lança exibido do pai Ai 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 ai, ai 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 уда69has do Roby plot que quarenta bêcho Andrei guri sagaz Ayaaiaiaiaa iaiiiaeee Hoje é só danadinha o meu jogo quer jogar Veio pra me dar, veio pra me dar Quer degostar dou um skunk que hoje eu vou sortear Tu pode apostar Tu pode apostar que quando ganhar o prêmio na mente ela vai guardar Quem te fez gozar, quem te fez gozar Só convocar pra maldade que a princesinha já vai Ai 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 ai, ai 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 A mostrada o bico rosa que as vincetinhas se atrai Ai 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 ai, ai 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 ai